Família, eu sou o Mano No vídeo passado, o Mano Arthur Ele carregou na partida, ele bagaçou Ele foi uma lenda, um mito, carregou o Couto Eu quero ver se ele tá bom no X1, que ele tava me zoando Ele falou que agora é tão melhor que você, tô pro play Que você parou de jogar, agora você é boteco, Couto X1, eu contra você Eu contra você, Artuzão Eu contra você, cadê a sandália? Cadê a sandália? Não tem sandália, eu ia fazer cada kill, um tomar sandalhada Tal, cada kill, um vai levar uma sandalhada Família, cada kill, então ó, lembrando Já deixa o likezão no começo do vídeo, porque se você não deixar o like Seu celular vai cair de tela no chão e vai quebrar Quer que eu pegue lá? Pega lá, sandália, de preferência Qualquer uma, e comenta aí embaixo, mano Se você quer que a gente jogue outros jogos aqui no canal também Além de Free Fire, né, porque a gente vai jogar outros jogos também Mas a gente voltou com tudo no Free Firezão, doidão Enquanto o Arthur vai lá buscando, na parada, eu já vou criando Uma salinha aqui, galera Chamar o Mano Artuzovski E agora, o pau quebra, Arthur Vou pegar já um desertezinha de cara, galera Um gelinho, um colete, não deu pra pegar o resto Artuzão, vou te mostrar como é que faz, Artuzão Vou mostrar pra ele, galera, como é que faz, fica vendo, meu garoto Até o velho tempo, tá confiante? Cadê a sandália? Cadê a sandália? Daqui, daqui que eu já vou preparar a sandália Ah, então beleza A cada aqui, o que levar é uma sandalhada Já vi passando lá pra esquerda, pra direita agora Bom, passou, movimentação do culto Ainda tá em dia A movimentação do menino, ó, 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 ó Ih, tá com a arma aí, rapaz Dá a cara aí pro culto Olha Eu já vou preparar a sandália Oh, filha da mãe Ah, não, mas agora você tá Ele tá lascado agora, meu amigo Meu amigo do céu Tá lascado agora, meu parceiro Mas agora você tá Mano, você vai se arrepender muito por isso, Artuzão Ele deu sorte Eu tô sem ascense ainda Ele deu sorte Mas agora ele tem um Rapaz, cara trapaceiro Rapaz, primeiro round é deserto, seu trapaceiro Cara trapaceiro, família Rapaz Ah, mas agora você me espere Agora você me espere que eu tô chegando, meu amigo Agora você espere Que o culto tá de volta Eu vou começar tudo na lata dele, galera Apareça 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 que eu vou dar ali na tua cara Cadê? Que isso, Artuzão? Você tá numa violência tremenda Não Ah Ah Não Vai Mas tá errando, pô Ó, vou levantar Se der é muito bom Calma Vai pro calma Ai 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 Nossa, mano Quando eu der L1, Artuzão Nossa, tu não quero nem ver o que eu vou fazer com você, não, Artuzão Mano, o que que tá acontecendo com a ciência do culto? Fiquei um ano sem jogar e eu tô perdendo pro meu irmão no X1 Isso nunca aconteceu na vida Na vida, galera Isso nunca aconteceu Pegar a movimentação aqui, ó Não Mano, o que que aconteceu? Mano, agora tá Agora tá Ah Ah, tá Tá aí alguma coisa errada Escalha no vale não, hein Nossa, mano Agora tomou Agora, meu amigo Você me espere aí que eu tô chegando Agora você me espere, meu amigo Que eu tô chegando Agora a movimentação do culto tá em dia, meu mano Nossa senhora Você me espere Você me espere que eu tô chegando, Artuzão Você me espere Ah Ah, não É impossível Pera aí Não é impossível Ai Filha da mãe Mano, né Tá de sacanagem, velho Tô dando o meu melhor, galera Eu não sei o que tá acontecendo comigo, não Quer ver o que eu vou de alpe? Que alpe? Não vale alpe, não Sou burro Nossa, mano Agora eu fiquei bolado, meu irmão Agora o culto tá bolado, meu parceiro Aí primeiro eu nem cliquei A outra eu cliquei um pouquinho Nessa aí eu dei uma clicada maior Nessa aqui não tem erro, velho Nessa aqui não tem erro, não, Artuzão Bora Dá-lhe lá Dá-lhe a cara Dá-lhe Dá-lhe a cara Já tá esperando esse mobile Por isso eu não gosto de mobile Ah, não Eu tô muito boteco Eu tô muito boteco, galera Eu tô boteco demais, cara Agora você me espere Agora você me espere Vira Bora, bora, bora Agora você toma Ah, família na moral, velho Que sandalhada bonita, meu amigo Não vai chorar não, Artuzão Não vai chorar não, meu parceiro Ai, cacete Deu ruim Nossa, mano Esse escalezinho é chato aí Deixa eu rir lá Meu carro, meu parceiro Nossa, tomou 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 e vai levar agora de novo Ai, que mentira A mira travou, meu amigo Não vai se trancar Não vai se trancar Vai tomar uma sandalhada de graça Vai tomar uma sandalhada de graça Porque ele se trancou Ah, não Não vai se trancar, hein Você tá se trancando, hein Era pra eu te dar uma sandalhada Daí porque ele se trancou Ai, deu Deu, deu, deu Já vou Eu, o problema é seu O problema é seu Não, eu nem tirei o braço Você que errou Você que foi boteco Eu nem tirei o braço Ai, Coutão Me livrei dessa, chato Me livrei dessa, galera Dá cara pra você ver agora pro Couto No meio da aberta pra você, ó Dá um tiro aí Pra eu ver Nossa, agora lascou, galera Eita, vira Vira a sandália Cadê a sandália? Cadê? Cadê? Bota aqui Bota na minha mão a sandália Bote Agora o Couto vai representar Deixa eu até ele momentar a tela aqui Toma, receba Recebeu o Couto do Free Fire, só Galerinha, mano A gente teve que criar outra sala Porque bugou, mano A internet bugou Ficou tudo lagado, cara Ficou tudo lagado Deixa eu criar outra sala aqui Calma aí Bora, meu garoto Quatro roundzinhos só pra finalizar Aquela sala tava bugada Ó, Coutão Só olha e observe Um grande player Uma grande jogabilidade Fica vendo, meu mano Arthur Você tá com a mesma arma que eu? Tô Ah, mas aí você não tem vez comigo, não? Você não tem vez comigo, Coutão? Ai! Sei lá Ah, não, cara Que merda Fiquei mirando Eu não confiei que ele ia dar HS, não Ai! Nossa, agora doeu pra cacete Meu irmão do céu Porque seu tá guardado E agora vai vir bonito Ave Maria, doidão Nossa, mano Que dor Tô cacete, meu mano Nossa, agora doeu mesmo Pegou de um jeito aqui, galera Ele nunca avança, galera Esse boteco aí Você fica esperando Atrás do gelo Boteco Avança, boteco Toma, botecão Bora, Coutão Ai, toma Toma Em cima sempre Em cima sempre Será que contou os dois, galera? Será? Nossa, não Esse celular aí Tá com uma sensibilidade Muito boa pra dar capa Nossa, que senhora Ah, tá se tragando, né? Tô não, ó Tem espaço ali Tinha espaço ali pra você passar Pode ver no vídeo aí Que não tem Tem espaço pra você passar, rapaz Acabou a bala Ah! Filho da mãe, cara Não, tá muito desonesto isso, cara Antigamente só eu ganhava, velho Agora tá fogo, Arturão Agora tá fogo Agora tá difícil, meu amigo Arturão, dá uma arma aí pra mim, velho Não comprei arma, não Fiquei sem arma, cara Ah, pega aqui minha roupa Vai dar arma mesmo? Ou quer que eu jogo de contra de pistola? Eu podia ali, ó Tá ali atrás da casa Atrás da casa Vou ser humilde Ah, vai ser humilde Foi humilde, galera Foi humilde Brincadeira, brincadeira Brincadeira Eu tô de pistola A pistola nem tira a vida Boa, Arturão Pode vir Arturão quis ser humilde E se lascou, família Que agora eu vou acabar com ele Ele quer jogar de N94 Ele quer ser igual o Couto Ele quer ser igual o Coutinho TV Mas não consegue Hoje eu tô tipo Coutinho TV Bota a cara pra tu, vem Vai Bota a cara pra tu, vem Vai Via Vai Não pegou Não pegou Não pegou 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 Vem, vai Vira, vira, vira Vira, vira Você mexeu Você mexeu Duas Agora vou te dar duas Nossa, Arturão Se lascou, meu mano Se lascou Vem Vem, Arturão Vem comigo Cadê você? Vou dar mole pra você, não Vou dar mole pra você, não, Arturão Vem Pulando pra esquerda Nossa, eu não acredito Toma uma já Toma uma já Em cima sempre Em cima sempre Agaixei E vira a mão Quer nessa mão ou na outra? Nossa senhora Pera que agora eu vou caprichar Nem doeu Pegou errado Pegou errado Pegou errado Na próxima eu não vou ter nem dó Nem piedade Vai ser só na lata Que isso? Que isso, Couto? Cadê você, meu mano, Artur? Cadê você? Olha aí É que eu quero dar só de Aene Eu quero dar só de Aene Igual nas antigas Ai, já dei uma E já dei uma E ele tá tremendo Ele tremeu, ele tremeu Tremeu, tremeu na base Se trancou Se trancar não vale Não, se tranquei Se trancar não vale, hein Ai, cacete Eu fui de bocão Nossa, mano Vou me vingar agora Vou caí no longa distância Igual antigamente, galera Antigamente eu era bom assim Se eu jogava assim eu Se eu jogava assim eu Antigamente, ó Nossa senhora Só o boot Morri, morri, morri Se ele ruxar eu já era Se ele ruxar eu já era, galera Não sei o clickbait pra ele ruxar Ele ruxou e tomou Um capinha Olha meu colete Olha meu colete Tô sempre pulmão já Cadê ele? Cadê ele, galera? Cadê ele? Nossa senhora Tomou um HS Opa, opa Em cima sempre Em cima sempre Nossa senhora, bem Vem que eu tô focado Que eu vou te dar Uma sandalhada inesquecível agora, meu amigo Nem minha mãe te deu Uma sandalhada tão forte Como essa Que eu vou dar agora em você não, meu amigo Nossa, eu tô errando Ai, pensei que tinha morrido Bugou Bugou, não valeu Vira, vira, valeu Não, cacete Bugou Bugou não Bugou não, bugou não Saiu que não bugou Nossa senhora, meu parceiro Essa agora eu castiguei Essa eu castiguei, galera Essa eu castiguei Sabem que eu vou te dar o gelo Não vale matar, hein Então eu vou deixar aqui no meio Que o gelo Nossa Em cima sempre Em cima sempre Vem, vem, vem Lembrando, o vídeo de hoje acabou Mas deixa o likezão Se inscreve no canal E comenta aí embaixo O que você tá achando dos vídeos E comenta aí o que você mais gosta Aí, então tá bom Em cima sempre Não pegou, não pegou Não pegou Corre, moleque Corre, conta até três Pra tacar a sandália Um, dois, três Nossa, errei Família Esse foi o vídeo de hoje Tamo junto É nóis Não taca não Vai pegar no computador Valeu, falou Foi Foi